Bom dia! Hoje são 6 de janeiro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. A explanação de Edson Martins. Aqui. Todos os dias, explanações trazidas para cá por vários internautas espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Então, você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, escreva para cá, narrando algum fato acontecido aí, alguma coisa relevante, escreva para cá, que trarei para o vídeo. Farei um vídeo sobre sua explanação. É muito bom isso aí. Pessoas se conhecendo. Então, vamos lá. Vou trazer aqui Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. O Edson escreve assim. A respeito do caso da Bíblia que não queimou, isso é uma coisa normal. Qualquer livro grosso como a Bíblia não queima mesmo. Só chamusca. Não há oxigênio entre as páginas devido à grossura do livro. Quando uma igreja cai e arrebenta tudo, os cristãos ficam quietinhos. Agora, se sobrar uma imagem intacta, eles atribuem a um milagre. E todo o resto que se lasque. É muita ingenuidade mesmo. Eles não entendem que cada acidente tem uma dinâmica. Certa vez, aqui em São Paulo, uma carreta, salvo engano, passou por cima de um chevette. O chevette ficou tal qual um pastel. Duas passageiras saíram ilesas, apenas com arranhões. Foi a dinâmica do acidente. De alguma forma, os bancos do carro que as protegeram. Isso foi noticiado na TV Globo. Eis aí o recado do grande Edson Martins. Ele está falando aqui sobre a Bíblia. Ele diz assim no início. A respeito do caso da Bíblia que não queimou, isso é uma coisa normal. É porque há alguns dias eu li aqui uma explanação de um internauta. E ele narrou um fato aqui, muito conhecido. Saiu até em televisão também. Um pai viu os restos mortais de seu filho dentro do carro. O carro sofreu um incêndio. E o filho do proprietário, dentro do carro, o corpo dele ficou carbonizado. O filho dele. Só que a Bíblia ficou intacta. Aí o pai achou aquilo lindo, a Bíblia intacta. E o filho dele, transformado em carvão humano. Então você vê o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. Uma Bíblia intacta em um incêndio. Para ele, isso aí foi um sinal de Deus. É muita ignorância mesmo, né? Como diz o Edson Martins aqui, ele explicou, não é? Muito bem. Ele diz aí que quando em um incêndio, uma Bíblia se mantém intacta em um incêndio, ela não é queimada. Os fiéis dizem, os cristãos, que aquilo ali é um milagre. Deus protegeu a Bíblia, mas não protegeu a criatura, o ser humano. É o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. Como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, em seu livro, O Futuro de uma Ilusão, ele já dizia que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de amência, demência. O homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Quando ele fala alguma coisa, essa coisa é estranha, não tem conexão, não é lógica. E aí está o exemplo, né? O que diz aqui o Edson Martins. Ele diz aqui, logo de início, né? Que quando uma Bíblia não é queimada, porque a Bíblia é um livro grosso, e dependendo da dinâmica do incêndio, o fogo não atinge aquele livro, a Bíblia. Então, ele diz que quando a Bíblia, em um incêndio, a Bíblia fica intacta, não é queimada, aí os fiéis dizem, os cristãos, que aquilo ali foi Deus que protegeu a Bíblia. Só que quando uma igreja lotada de Bíblias também é incendiada, a igreja sofre um incêndio e as Bíblias são queimadas. A gente vê isso muito aí, Bíblias queimadas em incêndios. Aí os cristãos não dizem nada. É porque não existe lógica, gente. Um livro qualquer não é só a Bíblia, não. Aqui no Brasil, vários cabarés, cabarés é aquele lugar onde existe a prostituição. Lá em Sobral, eu me lembro ainda, em cabaré você encontra a Bíblia, você encontra revistas pornográficas em cabarés. Lá em Sobral, havia um, quando eu morava lá, um cabaré bem pobre e sofreu um incêndio em Sobral. Sofreu um incêndio lá. Nenhuma prostituta morreu. Elas correram. Só que o que estava por lá dentro, livros, revistas, havia a Bíblia. Prostituta também gosta de Bíblia, a Bíblia aberta, porque aí atrai mais clientes em cabarés. O ser humano usa a Bíblia para tudo, gente. Uma dona de casa, ela usa a Bíblia, toda reganhada a Bíblia, para proteger a casa. E não protege. Isso é superstição religiosa. A Bíblia não protege casa de ninguém. Tanto é que muitas igrejas aí são destruídas pelo fogo também, incêndio. Entendeu? Então, lá em Sobral, um cabaré lá, cheio de revista pornográfica. As revistas lá não foram queimadas. O fogo não atingiu lá as revistas pornográficas no cabaré. Entendeu? Então, tudo depende da dinâmica do acidente. E isso vale para tudo. Então, Edson Martins diz, quando uma igreja, ou algum órgão aí, ou um carro, sofre um incêndio, e o cara levava uma Bíblia, e a Bíblia não foi queimada, aí os cristãos dizem que é um milagre. Só que muitos carros aí ficam também carbonizados, carros, com a Bíblia também totalmente destruída. Então, Deus algum existe, Deus algum protege a Bíblia, Deus algum protege qualquer livro. Isso aí é superstição do ser humano. Traz aqui o grande Edson Martins. Ele traz aqui também um exemplo. Veja. Ah, eu peguei até aqui uns exemplos de incêndios. Aqui eu peguei. Aqui em vários lugares. Vejam um aqui. A Zilda Arnes. A Zilda Arnes foi uma brasileira médica cristã fervorosa. Ela fazia parte da pastoral católica. Ela estava, em 2010, lá no Haiti, capital Porto Príncipe. Ela estava dentro de um edifício lotado de bíblias, lotado de revistas cristãs. E ali houve o quê? Isso aí, no dia 12 de janeiro, anotei aqui, 12 de janeiro de 2010, houve um terremoto, gente. Houve um terremoto no Haiti. Isso aí saiu na televisão, Rede Globo, Bandeirantes, etc. Eu vi muito aí matéria sobre isso. Um terremoto no Haiti. Sabe quantas pessoas morreram? 300 mil pessoas morreram num terremoto. Inclusive, a Zilda Arnes. E várias bíblias foram destruídas com o terremoto. Olha aí. A Zilda Arnes, católica fervorosa, faleceu ali. Ela estava no segundo andar de um prédio, aí desabou tudo e ela faleceu. 300 mil mortos ali. Pois bem, naquele terremoto, a igreja foi totalmente destruída. A igreja, totalmente destruída, com bíblia e tudo. Só que na frente da igreja, ficou lá um crucifixo, bem grande, intacto. Aí o católico diz, nossa, olha que Deus maravilhoso. Fez com que o crucifixo na frente da igreja, a cruz, a cruz, melhor dizendo, desculpe-me, a cruz, na frente da igreja não fosse atingida. Que Deus maravilhoso. Os cristãos dizem isso, cara. Quando morreu lá Zilda Arnes, morreu a Zilda Arnes, católica fervorosa, uma mulher muito boa, só fazia o bem, e católica fervorosa. E também morreram 300, veja, 300 mil pessoas morreram com esse terremoto. E um cristão ainda teve a coragem de dizer, um cristão católico, que Deus protegeu a cruz na frente da igreja, porque a cruz ficou intacta, por causa da dinâmica do terremoto. Então veja, uma pessoa dizer que Deus é maravilhoso, que Deus protegeu uma cruz na frente da igreja, mas não protegeu 300 mil pessoas que foram mortas. Não protegeu a Zilda Arnes. Veja como a pessoa religiosa, ela não diz coisa por coisa, como dizia Sigmund Freud. O que ela diz não tem conexão nenhuma com nada. Ela vai falando besteiras, totalmente sem fundamento algum. Então é isso, você elogiar, elogiar uma cruz de fronte a uma igreja, que caiu, a igreja caiu, foi demolida pelo terremoto, 300 mil pessoas morreram. E ainda vem uma pessoa dizer que Deus é maravilhoso, porque fez com que aquela cruz ficasse intacta na frente da igreja. Que loucura, que loucura. Vou dar outro exemplo aqui, facilmente agora. Na França, em Marcélia, veja, na França, em Marcélia, veja aí. Agora, em agosto de 2021, uma igreja evangélica na França, veja, foi destruída. A igreja evangélica. Pessoas entraram lá, até hoje ninguém sabe quem foi. Uma igreja evangélica, veja aí, por incrível que pareça. Em Marcélia, na França. Aqui está a matéria. Em agosto de 2021, entraram na igreja evangélica e destruíram aqui, ó. Todas as bíblias. Todas as bíblias que estavam na igreja evangélica foram destruídas com fogo. Aqui, ó. Não escapou uma bíblia sequer. Viu aí? Então, tudo depende da dinâmica. E o Edson Martins traz aqui o seguinte, ó. Ele diz que aconteceu lá em São Paulo, uma carreta, salvo engano, passou por cima de um chevette, a carreta. E aí, o chevette ficou aquela pasta, só aquela coisa metálica. Ele diz, ó. Parecia um pastel, o chevette. Mesmo assim, duas passageiras saíram sem lesão alguma. Olha aí. É porque Deus protegeu essas duas passageiras? Não. Deus algum não protegeu, não protege ninguém. Tudo depende da pancada, da dinâmica do acidente. Então, essas duas passageiras aqui, por causa da dinâmica do acidente, saíram ilesas. E o carro ficou igual a um pastel. Viu aí? Aquela placa na horizontal. É isso aí. E aí, aquele cantor Cristiano Araújo, eu me lembro ainda, o Cristiano Araújo, ele estava dentro do carro dele, na parte de trás, com a namorada. Os dois sem cinto. E o motorista com cinto. Aí o carro, quando foi isso, foi em junho de 2015, aqui em Goiás. Em junho de 2015, o cantor Cristiano Araújo. Ele morreu, ele e a namorada morreram. Eles estavam sem cinto de segurança. Os corpos foram projetados. Saíram do carro. O motorista estava com cinto de segurança. Escapou. Quem salvou o motorista? A dinâmica do acidente e o cinto de segurança. Já o Cristiano Araújo e a namorada morreram. Viu aí? Tudo depende da dinâmica do acidente. O motorista escapou. O motorista chamava-se, aqui o nome dele, Ronaldo Miranda Ribeiro. Escapou o motorista. Então, Deus protegeu o motorista e deixou o Cristiano Araújo e a namorada sem proteção? Claro que não. Deus algum existe. Deus algum protege alguém. Isso aí deve-se à dinâmica do acidente. Entendeu? Como diz aqui o Edson Martins. Então é isso. Mais um vídeo e muito obrigado.